Música Esta é a Issa Canária Es que me sentía alta Vamos a dar comienzo a esta gran noche de música Y la noche del pueblo Y rompe con nosotros el hielo La agrupación folclórica La Villarda Ellos son del Cruz Arinaga Cuenta con 12 componentes Y llevan un año inscritos en el registro de asociaciones Su cometido es el folclore y la tradición Sobre todo enseñar lo que saben a los niños Y principalmente que quieran aprender Y les guste todo relacionado con el folclore y la tradición Están ensayando en el Centro de Mayores del Cruz de Arinaga Y dan clases Ellos comienzan Con tres meses De septiembre a noviembre Gratuito Ellos también dan la gracia A todas las agrupaciones que la han invitado Hasta el día de hoy En todos los eventos que han participado Un fuerte aplauso para ellos Un, dos, tres 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 Se inscreva no canal 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 No digo que No digo que E... Obrigado. 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 Antes que se me olvide, é muito importante dar las gracias a a Asociación Cultural Chimensei por convidarnos. Muchísimas gracias por convidarnos esta noite aqui. Muito agradecido. E nos veremos seguro pronto. Obrigado. Obrigado a vocês por estar aqui. Obrigado. 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 E a todos oscuros, náfalos e flor, só me falta o amor. Que noite é boa, manojito de clavel, assómate a la ventana E me dices se me queres bella flor, eu gosto de rosa temprana Lazo de tristeza ao ar, me encuentro sol quando soles E supera a grande meta quando se torne a sol E em meu alma entristecida, sinto que arde todavía Sinto que arde todavía com furor, furor de tu mirada Noche es prendida y serena, color naranjo sem flor, solo me falta tu amor Que noite é boa, manojito de clavel, assómate a la ventana E me dices se me queres bella flor, eu gosto de rosa temprana Lazo de tristeza ao ar, me encuentro sol quando soles E supera a grandeza ao ar, me encuentro sol de la tarde E em meu alma entristecida, sinto que arde todavía Sinto que arde todavía com furor, furor de tu mirada E em meu alma entristecida, sinto que arde todavía com furor de tu mirada E ensinar a niños e niñas para que sigan con esto que nosotros hemos empezado Muchas gracias e nos despedimos con una visa parrandera En unha casa de campo tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón, no digo un empuje, no digo un empuje En una casa de campo tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón, no digo un empuje, no digo un empuje Canário, eu sou canário Minha voz de ayer eu não me abenço Canário, eu sou canário Minha voz de ayer eu não me abenço Quero viver em Canário Aunque me apete o suelo Minha voz de ayer eu não me abenço Minha voz de ayer eu não me abenço Ai soronga, ai soronga, ai soronga É o que minha mãe me faz, me põe Minha mãe me fez uma caminhada Que não me tapava nem a barriga E tampouco era um amigo redondo Ai soronga, ai soronga, ai soronga Minha voz de ayer eu não me abenço Minha voz de ayer eu não me abenço E no patio de uma maga Por isso a pisa é O típico de Canarias Por isso a pisa é O típico de Canarias De uma quina a outra De techo ao suelo Aqui dentro no cabe Lo que te quero Lo que te quero, niña Lo que te quero De uma quina a outra De techo ao suelo A agrupção folclórica Carmelo Martins Vai fazer a entrega De um pequeno agradecimento A Fernando Vem, vamos Vem ver Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos